Essa música é dedicada a todos aqueles que gostam de músicas que eu não gosto quando eu tô no DAD. Só quando eu tô no DAD, tá? Fora o DAD, eu gosto de Guilherme Arantes. Entendeu? Guilherme Arantes. Just for Fierce. Vai, vai, vai. Você vai lá, não. Vai lá. Você vai tomar um monte de chá, chá. Mas tem que ir de esgoto. Chá, chá. Chá, chá. Tem que ir de esgoto. Vamos lá, então. Eu tô no DAD, eu tô no DAD, eu tô no DAD, eu tô no DAD.